A briga entre duas adolescentes em um colégio de Londrina resultou na presença da patrulha escolar na escola. Os policiais têm registrado esse tipo de ocorrência desde que as aulas presenciais retornaram. Lamentável isso, né? E agora eles pretendem reforçar o trabalho com foco na prevenção. As imagens mostram duas adolescentes brigando e os outros alunos motivam as agressões. Uma funcionária se aproxima e pede ajuda para acabar com a confusão. A briga aconteceu no Colégio Estadual Estremundo Garcia, no Ouro Verde. A PM foi acionada. Foi encaminhada uma equipe para o local, foi feito o devido registro da ocorrência, né? A equipe viu que a diretora já havia acionado os pais, não tinham lesões graves ali, não restaram lesões graves nas adolescentes. Foi feito o boletim de ocorrência, que é encaminhado para a Polícia Civil. E a partir de agora, os pais que quiserem representar terão essa oportunidade. A direção do colégio preferiu não gravar a entrevista neste momento. Já a Secretaria Estadual de Educação informou que a briga foi registrada em ata. Mas esse não é um fato isolado. A PM tem atendido constantes brigas após o retorno das aulas presenciais. A patrulha escolar continua intensificando o trabalho, sempre com foco na prevenção. Tenho observado que nos últimos dias aí, com o retorno das aulas presenciais, não sei se o pessoal desacostumou ainda um pouco com esse convívio presencial, né? A gente sabe que o ambiente escolar é natural ali algum tipo de conflito, mas observei aí um aumento nesses casos, né? Então a gente tem pensado em algumas estratégias para fazer com que esses casos diminuam, né? Então nós estamos pedindo às equipes que intensifiquem o policiamento nas saídas, principalmente, né? Também nas entradas, nos intervalos. A polícia garante que realiza constantes abordagens no entorno das escolas. E quando são realizadas denúncias, as revistas acontecem até dentro das unidades. O objetivo é encontrar produtos ilícitos, como drogas. Londrina ainda conta com 55 policiais do programa Escola Segura, que trabalham em 37 colégios. A gente pede que os pais conversam com seus filhos, expliquem as consequências disso, né? Vai ficar ali com o registro policial de um ato infracional, né? Então a gente pede a conscientização aí por parte dos pais, principalmente, e a gente tem feito essa parceria com a escola aí no intuito de diminuir essas ocorrências. Converse com os teus filhos, entenda o que aconteceu. Tente conversar também de uma maneira civilizada com os pais dos outros envolvidos. Até porque, pessoal, infelizmente, esse tipo de ocorrência vai acontecer com muita frequência ainda. Não para. Isso é cultural. Ao invés de... Você está dentro de uma sala de aula, ao invés de ser tudo amigo, daqui a pouco tem um se pegando com o outro lá. Tem um que não vai com a cara do outro e começa uma confusão sem motivo algum. Às vezes por fofoca, por conversa fiada. E ocasionando isso aí, ó. É uma imagem triste, lamentável, de duas adolescentes. Com certeza os pais ficam muito tristes com essa cena. As próprias adolescentes também, depois que a cabeça esfria, né? Com sangue esfria, me lembro de dizendo, ficam chateadas com tudo aquilo porque é humilhante, é triste. No outro dia você tem que dar de topo com a mesma pessoa dentro da sala de aula. A direção não pode fazer. Mas antigamente, se acontecesse um negócio dentro da sala de aula, eram as duas expulsas da escola. Hoje você não pode nem sonhar em fazer isso. Antigamente, na minha época de moleque estudando, se te brigassem da escola, era expulsão. Não tinha nem conversa, mas um caso desse que é bem grave. Tinha uma discussão, outro empurrão, ali você já tomava uma advertência, né? Agora hoje, hoje não pode nada. Hoje o molecado pode fazer tudo. O molecado pode xingar, pode agredir até o professor, que não acontece absolutamente nada. Não tem que mudar muita coisa. Mas, voltando em específico desse caso aí, que as duas possam se acertar, tomara que virem até amigas depois, num futuro próximo, que os pais possam ter uma conversa com cada uma e faram entender. Por que aconteceu isso? Por quê? Alguma inventou alguma coisa da outra, ou alguém inventou e ocasionou essa confusão? O grande objetivo aqui, pessoal, não é expor ninguém, senão nós já tínhamos mostrado a cara de cada um. Não, não é expor de forma alguma. É orientar e pedir para a molecada, adolescentes, pessoas que estão nessa fase agora de estudo, terem mais empatia um com o outro. Vocês vão passar anos e anos estudando na mesma sala ou no mesmo colégio. Para quem fica arrumando rusgas, isso vai fazer mal para as duas, vai fazer mal para todo mundo. Então, é orientação, é fazer com que, denúncia também, denúncia de um caso grave, para evitar que outros aconteçam. E tomara que não venha, tomara que diminua cada vez mais esse tipo de ocorrência, porque nenhum pai leva o seu filho para vir brigar na escola e muito menos apoiar, ou bater. Porque ninguém quer isso para a gente, ninguém quer. Então, que sirva de orientação. Não façam isso. Os adolescentes, adolescentes que estão acompanhando a gente, isso não é legal. Isso é um negócio que vocês vão se arrepender no futuro.